Hora do fato relevante, parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. A empresa de logística Cozã pode ver um salto nas suas ações com a abertura de capital da sua empresa de lubrificantes, a Move. Assunto para o cofundador do Nelfeed, Carlos Sambrana. Faz tempo que uma empresa brasileira não abre capital na Bolsa. A mais recente foi o Nubank, em 2021, e fez uma dupla listagem aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Mas esse cenário está prestes a mudar. A Cozã oficializou a intenção de realizar o IPO da Move, sua empresa de lubrificantes, lá nos Estados Unidos. O grupo protocolou um pedido de IPO da Move na SEC, que é o órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos. Isso aconteceu hoje, nesta terça-feira. Estima-se que a Move possa valer cerca de R$ 9 bilhões. Caso essa abertura de capital se concretize, quem deve ganhar com isso é a própria Cozã, cujos papéis estão descontados. Quem fez essa avaliação foram os analistas do Bradesco BBI. A Cozã é dona de uma fatia de 70% na Move, e a gestora CVC Capital Partners responde pelos outros 30% restantes. No prospecto que acompanhou o pedido de listagem feito nesta terça-feira, a Cozã informou que seguirá como controladora da Move, mesmo após o IPO, e ressaltou que a empresa é uma das principais produtoras e distribuidoras de lubrificantes e óleos básicos da América do Sul, Europa e Estados Unidos. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria CNN Brasil e Nelfeed. Muito obrigado e até a próxima. O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.